Flaw Games, onde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda, com o melhor preço da região. Link na descrição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Já começou a partida, sim. Pior que ele saiu, tá ligado? E quando ele voltou, ele já tava apertando os botão tudo, né? Não, já chegou a falar, não, vamos começar essa bosta, já. Falei essa louca, fui lá dar uma cagada, voltei no entorno ainda. Momentada aqui no... Ih, rapaz, agora o metrália pegou o fone da Razer, vocês tão lascados, hein? Não tá na lista. Meu louco, né, não? Não tá na lista? Atualiza a lista, pô. Deve tá na lista, sim. Caramba, 33 mensagens no grupo. Procura Alexandre 2000, meu pô. Vai na lista, na lista. Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas. É, tá um louco, cara. É, eu vim adicionando ele com uma mega bomba aí. O seu drone achou uma bomba. Fique alerta, o seu drone localizou uma bomba. Minha cadeira fica caindo pro lado. Não tá dando pra eu te convidar não, o Hillary. Não tá aparecendo a opção de convidar. Eu acho que é agora. Vá até a localização da bolsa e desative-a. O Victor tá parado aqui, cara. Você deve recuperar o desativador. Um desativador foi protegido novamente. Como assim o desativador? O cara caiu do grupo? É isso? Eles são tão desativador. É louco que já chegou. Meteu no sarrafo já. Você é louco, velho. Aí, traga. Caramba, era pra mim ter matado o cara ali. Ah! Veio pelas costas. Não, de lá frente. Mas que arma que é essa? A arma do cramunhão? É o do Jäger, pô. É o personagem Jäger. É o... É a melhor arma da defesa. Não, mas não é arma não. É a minha mira mesmo. Olha lá, olha lá. Deixa eu ver. Tem arma que vai direto na cabeça se não. Sabe doido? Aqui. Rapaz, vai, vai, vai. Meta o sarrafo aí. Mata a minha imuna aí, caramba. Você derrubou o desativador. Resta um agente das forças aliadas. Ixi, já era. A galerinha tá do mal. Olha lá, olha lá, olha lá. Eu sim. O assassino do mal aí. Isso é louco, velho. Olha Alexandre, você tá quieto aí. Alexandre tá quieto. Ele tá dando umas delicadas, mano. Deu umas lagadas aí, cara. É. Caramba, fiz o Ace na personalizada, mano. Traga da porra. Foi o quê? Eu fiz um Ace. Quando a pessoa mata todo mundo do outro time, o nome é Ace que se dá Ace e aí as pessoas falam que quando mata todo mundo fala, ah, fiz um Ace, sei lá o quê. Ah, entendi. Fiz um Ace na ranqueada, fiz um Ace na casual, fiz um Ace. O pessoal tava pedindo pra mim jogar ranqueada. Eu falei, meu Deus do céu, jogar ranqueada. Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas. Dois caras, um carro, matei muito. Eu não tô conseguindo jogar nem a casual. Imagina a ranqueada, então. Seu drone localizou uma bomba. Já joguei mais de... Eu tenho duas mil ranqueadas a jogar. Cê é louco. É que essa daqui não é minha conta principal. Poxa, depois que eu parei de jogar arque lá, que eu parei de jogar no server lá. Fiquei jogando um Rainbow. Com a conta principal tá level 240, eu acho. Gamate. Faltam 10 segundos. Cê não jogou ranqueado ainda não, né, Metra? Eu joguei uma. Pra dizer que não joguei. Mas eu vou... Quando cê pegar a level 20, cê me chama que ele não joga. Você encontrou uma bomba. Vá até lá e desativa. Você deve recuperar o desativador. O desativador foi protegido novamente. Já tem ninguém lá fora fazendo... Como é que chama? É respawn, né? Respawn o quê? Eu não entendi nada que cê falou. Eu não entendi o que cê falou. Eu não entendi. Eu não entendi ninguém que cê falou. Eu não entendi. Eu não entendi ninguém que cê falou. Ai, cara. Nossa, esse ta neguinho atirando nas minhas costas pra tudo quanto é lugar, aqui cê é louco Hã? Eles estão em cima? Nossa Nossa senhora Caraca Ainda atirei no zóio Que isso? Olha Cê é louco, velho Nossa, é bonita Quanto que ainda é essa partida ainda? Mais quantos? Caramba, três vezes seguidas a defesa Não é? É três e três? Tem que tirar esse negócio, velho Tem que deixar normal, velho Uma vez ataca, uma vez defesa, é melhor É três ou, Alexandre? Eu coloquei pra... uma vez cada Deve ter bugado Não, mané, cê criou o negócio, não precisa mexer em nada, aqui já vai Não precisa mexer em nada Alguém deu um eco aí Quem ta dando o eco aí? Quem ta dando o eco aí? Quem ta dando o eco aí? Então dando o eco Hã? Precisamos encontrar um... Alguém deu um eco aí, alguém deu um eco Vamo lá, vamo lá, vamo ver se a gente consegue fazer alguma coisa aqui Eu não matei ninguém cara, olha todos os gameplays de Rainbow Six meio uma furada né mano A live que matou É normal pô Quando eu comecei a jogar não sei nem buscar Ainda matou ali duas vezes na outra partida Mesmo que não tem piso claro quando eu comecei a jogar Fazer um reforço aqui no sapão 10 segundos para a infecção 5 segundos Levantar o meu O desativador está seguro agora Agora vamo Tem ninguém atirando lá de cima Os caras estão lá em cima ainda ou não? Estão lá em cima Acho que não Olha ele Eu não to, pelo menos Você deve recuperar o desativador Carga de demolição estrada Acionando carga de demolição Carga de demolição não vira não cara Nossa, eu ia... Ah, eu fui no hipfire e não atirou Ah não, bonitinho isso ai Ah não, não gostei Não gostei Eu vou embora Estou caguetando os inimigos ai cara Em cima, em cima Não, em baixo Está atrás de ser Está atrás de ser Que isso? É briga de gente grande? Isso ai foi briga de gente grande, caramba Que isso? Olha Aguarda... Não, vai continuar atacando ainda? Deixa eu mudar um pouquinho aqui Deixa eu mudar um pouquinho aqui Não sei se ficar quieto ai no grupo ai Tá, está todo mundo conectando E ai, já conectaram ai o do grupo? Então o pessoal está conectando aqui galera Será que caiu a partida agora? Hoje está uma beleza Para estar jogando Não sei o que aconteceu aqui Ah não, foi O drone localizou uma bomba Ixi, já destruíram já Faltam 10 segundos Cinco segundos Cinco segundos 5 segundos para inserção O desativador foi recuperado Vá até a localização da bomba Puxa, agora eu escolhi um cara aqui sem arma aqui, galera. Oi. Vamos lá, vamos lá. Tô vindo. Caraca, velho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá entrar lá. Aí, vocês estavam tudo conectando aí. Eu fiz a boa ação de sair do grupo pra vocês conectarem. O que aconteceu aí? Ah, o grupo tinha bugado aí, o metralhé. Um monte de gente tava conectando aí, eu saí pra vocês ganarem. Nossa. Só que não mudou muita coisa. Tem um monte de gente conectando aí. Tá ruim o grupo, então. É. Acaso tem muita gente, ó. Fica bugando o grupo. Ah, entendi. Cara, é... Essa partida aqui foi zica, eu não vi nada. É, achei cinco partidas atacando? É, velho. Eu também tô vendo isso daí, metralhé. Nossa, rapaz, é o louco, hein. Não vai ficar... Pra tu upar pro level 5, você criar esse negócio aí, porque tá difícil. Porque eu não posso criar, porque minha internet é ruim. Mas eu sei criar direitinho no negócio. Então, eu tenho que esperar upar, né, o level. Aham, até o level 5. É porque antigamente você, tipo, se você convidasse pro grupo, a... Pro esquadrão, aliás, e dava pra, tipo, pra pessoa que não era dona do esquadrão puxar personalizado. Agora não dá mais. É só o dono do esquadrão que pode puxar. Ah, entendi. Pra que colocar isso? É, mas agora esperar, né. Eu vou ter que... Eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que dividir esse vídeo em dois. Gravar os ataques e depois defendendo. É, porque tá... Senão vai ficar muito longo. Muito longo. Tô, tô gravando de geral aqui. A gente vai trazer uns par de gameplay aí. Vou aproveitar aí essa partida que tá bem longa. Porque é o seguinte, senão o bagulho vai ficar meio complicado. Beleza. Na próxima eu quero ser do seu time, pô. Os caras vão do seu time aí e... O M eu não consigo ver. Não, mas não adianta muito não. Você só vai perder, só. Não, pô. Pô, meu time lá. Como é que tá meu time? Só eu que matei. Vá até a localização da bomba e desastre. Se bem que tem um ali que mata o outro. O outro ativador está seguro agora. Ah, quer dizer que vocês spawnaram o lateral. Caramba, o cara começa a atirar lá de cima, lá e não tá nem vendo. Isso aí não é legal. É, spawn que usa isso daí. Aê, show de bola. Levamos um. E aí, ó. Olá. Foi o seu ou não? Não, foi o seu não. Nossa, tem um cara aqui que tá fazendo o passinho da lua aqui do Michael Jackson. O que é isso? O Snow mandou uma... Olha, mandou uma C4, cara. Que mancada. Ah, mas também aqui, ó. Olha o cara de escudo aí. Toma. Agora nós vamos defender. Fala a metralha, que pra mim só tinha o escudo do cara, não tava nem... A metralha entrou no grupo? Tô aí. Não, ele já tava no grupo. Tava bugado aí. Agora eu vou dividir esse vídeo em dois aí, gravando e defendendo. É, atacando e defendendo pra ver qual é que é o desempenho. Ô, gente, então bugou essa bosta. Não, não bugou, não. Sabe o que que é, Alexandre? Quando você puxa a personalizada, você deixa do jeito que ela veio, pô. Não mexe nesse bagulho de rodada, porque ele... Então, mas eu não mexi. Tem que deixar do jeito que veio. Mas eu não mexi na rodada. Qualquer coisa, ele fica a mais do que ele deu. Essa mira aqui é pesada pra caramba pra andar, né, meu? É, tem uns personagens que... Eles são pesados, mas aí eles também aguentam mais tiro, entendeu? Aí os levinhos, tipo o Bandit, Edgar, Caveira, eles... Eles não tancam tanto. Nem, o capitão que você joga, ele é rápido, só que ele... Ele tanca pouco de tiro, entendeu? E quando o personagem que você vê que ele é rápido, ele aguenta menos tiro do que os pesadão. Ah, entendi. Aí tem uns personagens que é tipo 2x2, que é... É rápido e ao mesmo tempo é pesado. Que é tipo, aguenta mais tiro. Que é o Glass, tem um monte de personagens. O pau já fechou, já? Já, já. É? Fazer Spawn Kill, mesmo. Quando o cara faz Spawn Kill, assim, geralmente ele morre no começo. Quando ele faz Spawn Kill, errado. Ou quando ele erra o cara. Ou às vezes é azar, mesmo. Quando ele faz Spawn Kill num lugar, você toma uma tinta de outro. Não, 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 não. Esse... Ah, o negocinho aqui no moto, não morre. Morreu. É, não, aquele baguinho, como é que chama? Caraca, velho, o bagulho aqui tá tenso. Eu tô só ouvindo os caras aqui pra lá e pra cá, mano. Um aliado restante. É só eu, só, porque... Por que só essa merda aí, só eu, cara? Caramba! Metralha tá lagada, hein, metralha. Ué, eu. Ah, velho. Eu vi lá na frente, lá, mano. Ah, tá de brincadeira. Eu acho que vai ser a defesa de novo, eu acho. Acho que vai acabar. Não, acabar não pode, pô. Tá na prorrogação. Tá na prorrogação. Acabar o que é? A partida vai acabar no próximo round, eu acho. Será? Acho que sim. Acho que não vai atacar, é? É, tá ponto decisivo, tá ponto decisivo. Vai acabar na próxima. Então, aí, depois a gente vai e volta, aí, metralha, se quiser, a gente faz o... Eu arrumo esse bagulho aí, que deve estar bugado. Metralha, faz o seguinte, você faz um... Faz um castorista, uma casual, aí você coloca o level 5, aí você já pode puxar a personalizada. Uma personalizada, né? Certinho. É. Vamos lá. Você já não precisa ficar precisando de ninguém pra criar, pô. Se quiser montar isso, vai chamando os inscritos, não precisa chamar alguém antes pra criar pra você, entendeu? Precisamos encontrar a bomba. Eu te ajudo aí a trehardar e ganhar uma casual. Vamos lá. O Johnny localizou uma bomba. Eles estão na parte de cima ou na parte de baixo? Já durou bastante tempo, jamais. Minha internet é uma merda. Então, embaixo, na garagem. A internet é... A internet minha, ela é razoável. Ela não é 100%. Tem vezes que ela dá uns... Pro Rainbow Six, ela é boa. Por causa que... Olha lá, você tá com 67 de ping. Se eu ficar com 67 de ping, pra mim, já é... 10 segundos. Olha lá, meu ping. Tá vendo lá, ó? Eu sou o VIP de Zylind. 10 segundos. Olha lá, meu ping. O desativador foi recuperado. Você localizou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Vamos lá. Olha, já tá quebrado. Eita porra, eee. Vem carregando. A ver maria, esse cara joga pra porra. Meio das costas. Você deve recuperar o desativamento. Caramba. Sua volta. Não, não, não. Não, não, não. A metralha, vai, vem, vem. Vem, vem, vem. Tô indo, tô indo. Deixei ele na frente. Ô, metralha, tem outro metralha. Ô, metralha, levou dois metralhas. Já era. Ruxa nele, metralha. Ruxa nele, metralha. Não, rouba aqui do metralha não, viado. Atrás, metralha, atrás, metralha. Subiu. Ai, meu Deus do céu. A arma, a arma subiu, cara. Pô, metralha, três, cai. Olha o jeito que a arma sobe, cara. Pelo amor de Deus. Aí, vitória é sofrida, hein. Vitória é sofrida, hein. É, foi sofrida, esse negócio. Muito sofrida. O Mr. Sortudo foi o mais...